Jesus, terei os sonhos de Jesus E tô carentes, Jesus, meu guia é É meu amigo e meu protetor Ele é o meu bom pastor E quando eu sentir temor Ele quanto eu sou Mas é que me dá teu poder Pra você, nessa data Como é que é? Muita feliz E vai, vai, muitos anos E um parabéns Parabéns A você Eita que, como é que é? Muita feliz Parabéns 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 Eu vou dar um abraço E muitas felicidades Muitos anos Deve Eu vou dar um abraço Eita que, como é que é? Eu vou dar um abraço Canta Não haverá Mas noite ali Não haverá Gente, seis da manhã E o povo não para Ninguém, isso aqui A irmã não dorme não? Mostra a tua cara aqui Ela não quer mostrar a cara dela Mãe, povo não para Eu não vou ficar aqui Jesus pagou Pro meu erro Me aceitou Eu aceitei Com ele vou Até vencer Me aceitou Eu aceitei Me levantar Com ele vou Me levantar Até vencer Eu queria ouvir uma música Mais que tudo Eu te amarei Vamos, alguém Peraí 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 To tell you Lord, I love you More than anything Te amo, Jesus Muitos anos E um parabéns Parabéns pra você Essa data querida Muitos anos E um parabéns Parabéns pra você Muitos anos Parabéns pra você Que bom te ter entre nós Dessa data especial E aqui vamos Comemorar Que bom te ter entre nós Que bom te ter entre nós É nossa E cantaremos pra você Parabéns 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 pra você Parabéns 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 Nossa, essa é relíquia Não há nada, não há nada Eu fico lá, eu fico lá